O Esporte Record chega com o Campeonato Paulista de Basquete Feminino. Pra falar do time de Ourinhos, né, que tem uma campanha irregular até aqui, conquistou apenas duas vitórias em sete partidas disputadas até agora no Campeonato Paulista de Basquete Feminino. Bom, a equipe busca a reabilitação na competição esta noite contra a presidente Wenceslau, lá no tradicional ginásio monstrinho. Esse time de Ourinhos começou o campeonato com atletas jovens, na maioria, porque as principais jogadoras, quatro delas, estavam servindo à seleção brasileira na Copa América de Basquete Feminino. Elas retornaram, o entrosamento já está no capricho, no preparo, e o técnico Cristiano Cedra vai contar com todo o elenco pra partida de hoje. Vamos conferir aí na reportagem do Fábio Rosa e do Ailton Rodrigues, vai! Chuca, Joyce, Tainá e Patrícia juntas de novo em quadra, mas agora em casa. Depois de cumprirem a agenda de compromissos com a seleção brasileira de basquete feminino, elas chegaram ansiosas para ajudar o tradicional time de Ourinhos no campeonato estadual. Pena que o início do trabalho não saiu exatamente do jeito que elas esperavam. Foram cinco jogadoras daqui pra seleção brasileira. Então a gente está tendo umas dificuldades aí de ter esse entrosamento do grupo. E é trabalho, treinamento, precisamos treinar mais e nós vamos correr atrás do prejuízo. Com cinco derrotas e apenas duas vitórias até aqui, o Ourinhos Basquete ocupa a quinta posição na tabela de classificação, empatado com o time de Presidente e Wenceslau, justamente o adversário desta terça-feira no Ginásio Monstrinho. Portanto, o momento é mais do que perfeito para dar uma virada na competição. É um confronto direto, uma equipe de qualidade, uma equipe que vem trabalhando bem. Então nós vamos fazer o que for possível para tentar a vitória amanhã. Com média de um jogo a cada três dias, o técnico Cristiano nem pode exigir muito das jogadoras durante o treino. A evolução do time vem acontecendo mesmo nas partidas. Talvez seja por isso que mesmo com jogadoras de seleção brasileira no elenco, o time esteja nesta situação. O basquete é um esporte que depende muito de entrosamento e de parte física. Então essa nossa saída atrapalhou bastante a pré-temporada. Nós não conseguimos ter uma pré-temporada para preparar o time, construir o time, tanto fisicamente como na parte tática. E nós estamos tendo que fazer isso tudo durante a competição. Ourinhos montou um time jovem para a disputa do Paulista este ano. Com isso também é preciso administrar a ansiedade, que às vezes atrapalha as jogadoras menos experientes nos momentos decisivos. É uma proposta nova, tem sido uma constante no basquete feminino nacional. As equipes não darem muito espaço para jogadoras jovens. Ourinhos abriu esse espaço para essas promessas do basquete brasileiro, tanto é que tem jogadoras da seleção brasileira. Mas elas ainda têm um pouco de dificuldade de desenhar as protagonistas. É muito mais fácil você jogar quando você é aquadjuvante. Então para o próprio crescimento delas, para a evolução como atletas, e até para acrescentar o trabalho de seleção brasileira, é um trabalho importante. A responsabilidade é grande, mas a garra destas meninas é maior ainda. Assim, o que a torcida espera a partir de agora é que desta mescla de experiência e juventude possam surgir muitas surpresas agradáveis na busca do oitavo título paulista para a capital nacional do basquete feminino. A gente vem fazendo um bom jogo, mas infelizmente ganha quem erra menos. E a gente pretende estar treinando para isso, ganhar esses restos de jogos que tem aí para a gente agora, fazer um bom jogo e vem com a vitória. Para a gente chegar em uma classificação boa. A campanha começou irregular aí no campeonato paulista, mas é difícil, né? Sempre é temporada, aí as atletas nas primeiras rodadas do campeonato estavam servindo a seleção brasileira. Ficou um pouco complicada a situação, mas individualmente tem um bom time sim. A equipe de Ourinhos, que é tradicional no nosso basquete feminino, e tem tudo para se acertar. Ainda dá tempo na sequência da competição. E falando em basquete, basquete é tradicional na nossa região, tem hoje paulista de basquete masculino. Tem jogo pelo paulista sim. É Bauru basquete em quadra. A equipe está na briga para chegar à primeira posição na classificação geral. Os bauruenses jogam fora de casa contra Piracicaba na noite de hoje. Bom, a partida está marcada para as oito da noite. E atualmente o time de Bauru está na terceira colocação. E ainda vai ter mais dois jogos nesta fase de classificação, podendo assumir a ponta da tabela. Bauru teve alguns tropeços, mas caiu para terceiro lugar, principalmente porque ficou algumas rodadas em atraso em relação às demais equipes, principalmente com relação ao São José, que está na liderança. Agora, fazendo essas duas partidas, em caso de vitórias, hoje e também na próxima quinta-feira em Bauru, pode sim assumir novamente a liderança, o que daria vantagens nos playoffs, até a decisão, uma possível decisão do campeonato paulista. Bom, para isso, precisa vencer hoje Piracicaba e Franca na próxima quinta-feira no ginásio Panela de Pressão, um jogo, um clássico do basquete aqui no interior. A partida de logo mais, o técnico Guerrinha segue desfalcado dos alas pivôs Andrezão e também do Kessley, ambos lesionados. Para o restante do elenco, nada de treinos puxados, já que a equipe vem numa maratona de jogos entre a Liga Sul-Americana e também o Campeonato Paulista. Na verdade, o time tem treinado enquanto joga, né? Essa tem sido a realidade do Bauru Basquete. Esse será o quinto jogo do Bauru Basquete em apenas oito dias. Uma maratona puxada para esses atletas. Ainda sem contar que desses jogos, três foram para um torneio internacional. A Liga Sul-Americana, alto nível técnico e um alto desempenho mostrado pelos atletas bauruenses nessas últimas rodadas. E ainda falando de Bauru Basquete, tem tudo para ficar melhor ainda do que está. A diretoria anunciou nesta segunda-feira a contratação de um reforço internacional para o restante da temporada. É o ala panamenho, Josimar Ayaza, que tem 26 anos. Está ele na fotografia aí. Tem dois metros e três de altura. Vai aumentar um pouquinho a média de altura aí, de estatura do Bauru Basquete. O jogador já defendeu na última temporada o Clube Argentino 9 de julho. Lá ele teve uma média de 13,7 pontos por partida. O Ayaza também tem passagens por equipes de Porto Rico, Venezuela, também pelo Basquete Universitário Norte-Americano, onde jogava o Nafs Ricks, lá da Liga Sorocabana, além de diversas convocações para a seleção do Panamá. O reforço chega para disputar, na verdade, as semifinais da Liga Sul-Americana e também o NBB, que começa ainda neste semestre. No Campeonato Paulista, ele não vai poder jogar, porque as inscrições já estão encerradas. Mas é bom que ele já chega, já vai ficando entrosado com o restante da equipe e dá uma opção a mais para o técnico Guerrinha. Guerrinha que reclamou da falta de peças de reposição no decorrer das partidas, né? Chega uma boa opção para ele aí, o jogador do Panamá. Um rápido intervalo daqui a pouquinho, o acordo entre Prefeitura de Bauru e Noroeste para sediar a Copa São Paulo de Juniores no começo do ano. E tem a preparação da equipe bauruense de tênis de mesa para a disputa dos Jogos Abertos no interior. A gente volta já. Esporte Recorre de volta e agora falando da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Uma reunião foi realizada nesta segunda-feira na Prefeitura de Bauru e foi formalizada a intenção da cidade em sediar a Copa São Paulo de 2014. Um ofício foi enviado ontem mesmo à Federação Paulista de Futebol para não perder tempo. Participaram dessa reunião os membros da direção do Noroeste, o prefeito Rodrigo Agostinho e o secretário de Esportes de Bauru, Roger Barude. Na reunião, ficou acertado que a Prefeitura irá com os custos de hospedagem e alimentação das três equipes que vêm para disputar a Copinha aqui na cidade. Cada grupo é formado por quatro equipes. O Noroeste ficará responsável pelos custos com o estádio e também com os custos do time local, do próprio Noroeste. A intenção é que a cidade receba, além dos jogos da primeira fase, partidas da segunda e terceira fases da Copa São Paulo. A competição tem início no dia 4 de janeiro. Olha, a estimativa de custo entre preparação do estádio, recepção dessas equipes, alimentação, transporte e tudo mais, entre R$ 150 mil e R$ 200 mil. Isso é um investimento pesado, mas se a Prefeitura está disposta a ajudar, por que não, né? Deixe a cidade aí na vitrine da Copa São Paulo, que é o grande celeiro de craques aí, todos os anos movimentando, abrindo o calendário esportivo aqui no país. Traz para cá, porque da Copa São Paulo nós vamos para os jogos abertos do interior, que já estão rolando lá em Mogi das Cruzes. A equipe de tênis de mesa de Bauru começa nesta quarta-feira a disputa por medalhas. Para fazer bonito na competição, os atletas treinaram pesado até momentos antes de viajar. Os adversários que se preparem. Lívia, número 1 no tênis de mesa do Brasil, é uma das atletas da equipe de Bauru, que vai disputar os jogos abertos do interior a partir desta quarta-feira. Mais seis jogadores na categoria masculina e cinco na feminina vão representar a cidade nesse torneio, que para o técnico é um dos mais importantes. É a competição mais importante do ano para nós, né? Onde estão os melhores jogadores do Brasil, alguns da América Latina e até Europa e Ásia vêm para essa competição. A rotina é bem pesada, a gente treina bastante, estamos treinando focada desde os regionais. A gente teve a infelicidade de não pegar o primeiro lugar, mas a gente está treinando muito para conseguir esse título nos Jogos Abertos. Luana, a precursora de Lívia, segundo os colegas, também vai encarar essa disputa. Mesmo mais tímida, dá para perceber que a vergonha é só em frente às câmeras, porque na mesa, a jovem de apenas 13 anos dá um show e exibe um grande potencial. Comecei com nove anos, comecei a competir com dez, comecei a ganhar, comecei a competir, ganhei uma experiência e estou aqui agora. Como é que faz para equilibrar esses treinos com seus estudos? Ah, precisa dividir o tempo certinho, tempo para estudar e tempo para treinar, senão não dá certo. Todo esse esforço e foco são trabalhados em dois períodos todos os dias para que os atletas estejam preparados para o campeonato e para que enfrentem bem os principais adversários. Jogos Abertos não tem jogo fácil, não. Os nossos principais adversários, todos os adversários são muito difíceis, mas os principais são Ribeirão Preto, Matão e Itu. A gente está treinando dois períodos por dia, mais a parte técnica, a parte física e também como a gente está em época de competição, é mais específico de jogo. Muita jogada, muito treinamento de saques, muitas partidas. Tanto é que estão vindo atletas de outras cidades para fazer um intercâmbio com a gente, principalmente por causa da competição. Sempre é feita uma análise das jogadas que não deram certo nos torneios passados, nos treinos diários e criada uma estratégia para surpreender os adversários. Mas é claro que eles não revelam nada disso. Mas é segredo, né? Às vezes não revela. Todo mundo só vai ver na hora do jogo. A expectativa é grande, a pressão é grande, mas a gente está preparado, né? A gente está se preparando já desde o começo do ano, a equipe é muito forte, muito competitiva, a harmonia é muito boa, então a gente vai lá para fazer o nosso trabalho, né? E se Deus quiser, conquistar o melhor resultado possível. Lógico, respeitando todos os adversários. É, nos Jogos Abertos do Interior estão só os melhores, né? A maior competição esportiva da América Latina e os melhores de cada modalidade participam. A gente vai acompanhando aos poucos as modalidades da nossa região que estarão nos Jogos Abertos do Interior. Valeu, pessoal! Eu volto amanhã. Tchau! Tchau!